Bem, nós vamos começar a questão número 11 com uma régua. A reta que apresenta o pulo de 1,8 m do atleta mirim poderá ser a A. Lembrando que é 1,8 m. Poderá ser a B. Você tem que ver direito a distância aí. Aqui, poderá ser a C ou poderá ser a D. Quer dizer, é uma questão visual. Você olhou e você marca. Quer dizer, 1,8 m está marcada aqui nessa escala. Portanto, poderá ser A, B, C ou D. Preste atenção. 1,8 é passando de 1 quase chegando no 2. Isso na questão 11. Agora vamos para a questão número 12. Para uma competição de corrida, com obstáculos, professor de educação física formou equipes, arrumando os alunos em 4 filas, com 7 alunos em cada fila. Ao todo, ele arrumou letra A, 24 alunos, letra B, 28, letra C, 21, letra D, 11 alunos. Portanto, para a corrida de obstáculos, professor formou 4 filas com 7 alunos. Então, letra A, 24, B, 28, C, 21, letra D, 11. Também é uma questão fácil. Vamos para a questão número 13. Lúcia, Dandara e Tabata e Danubia receberam cada um um tico renumerado para concorrer ao sorteio de perfume. Lúcia, Lúcia, 1,2. Dandara, 1,02. Tabata, 1,20. Danubia, 1,002. O número premiado foi 102 sobre 100. Então, se você dividir 102 sobre 100, quanto é que vai dar? Aí você vai descobrir se é 1,2, 1,02, 1,20 ou 1,002. Portanto, na questão 13, o ganhador foi A, Danubia, B, Lúcia, C, Dandara, D, Tabata. Vamos para a questão número 14. No jogo de palitos, cada palito vale um ponto. Em cada caixa de fósforo fica uma dezena e em cada caixa de papelão uma centena. Portanto, veja aí, Célia com duas caixas grandes, três caixas de fósforo e nove palitinhos. Leci, uma caixa grande, seis caixas de fósforo e nenhum palito. Elza, duas caixas grandes e três palitos. Então, letra A. Célia fez 293 pontos. Elza fez 203 pontos. Leci fez 106 pontos. Leci fez mais pontos do que Elza. Vamos marcar a opção que seja correta na questão número 14. Agora, na questão número 15. A quantia representada por uma nota de 5 reais pode ser obtida com Portanto, marque somente. a verdadeira. Vamos para o nosso próximo simulado, que será a partir da questão 16. Portanto, de 11 a 15, passe no gabarito e coloque seu nome. Vamos para a questão número 16. 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 Vamos para a questão número 16.